Ó, só porque a Zena tava com o pé preto, ela tá lavando, ó. Vai ficar lindinho, ó. Tá quase, não, tá suja ainda. Ai, sujou no meu pé. Assim, ó, tem que esfregar, minha filha. Sujou no meu pé também. Lava, ó. Lava o pé, lava o pé. Lava o pé, lava o pé, lava o pé. Lava o pé. É outro, outro. Outro pé. Outro lado. Lava o pé. Outro lado, lava o outro lado do pé. Lava o pé.